Olá, seguidores da página RCIA Araraquara, o meu nome é João Henrique e eu vou falar sobre as notícias de cultura e lazer. As inscrições para a Feira das Águas terminam nesta sexta-feira, dia 24. Ela vai reunir muita música, artesanato e alimentação nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro na Praça do Dai. Os artesãos e chefes de gastronomia que desejam participar necessitam serem inscritos e cadastrados na Casa da Cultura. E se não houver o cadastro, é possível realizá-lo na hora sem necessidade de documentação. Apenas é necessário apresentar o trabalho efetuado pelo próprio artesão. Já as inscrições de alimentação, não é permitida a pessoas que não possuíram o alvará sanitário. E quem ainda não possui o alvará sanitário, é solicitado que possua o curso de Boas Práticas e Manipulação de Alimentos, e que também apresente o seu certificado. A Casa da Cultura é localizada na rua São Bento, a casa 909, no centro de Araraquara. As inscrições são gratuitas. Atividade neste sábado, dia 25, traz visita monitorada às pegadas de dinossauro. No próximo sábado, acontecerá a sétima edição do projeto As Pegadas da Minha Rua. Desta vez, atendendo a pedidos dos participantes das edições anteriores, a Fundação Araporã, em parceria com o Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara, o Mapa, realizará a edição especial de férias. A concentração será na Praça Igreja Matriz de São Bento a partir das 10 horas, seguindo pelas ruas ao redor. As inscrições já estão abertas. Será voltada para as pessoas de todas as idades e a atividade é essencialmente interativa e coletiva. As inscrições devem ser feitas com antecedência no mapa, presencialmente ou pelo telefone. Os horários de atendimento e visita do museu são de segunda à sexta, das 9h15 às 17h, e aos sábados, das 9h30 às 11h45. O museu fica localizado na Rua Voluntários da Pátria, a Rua 5, esquina com a Avenida Portugal, no centro. César Araraquara oferece cursos gratuitos de teatro para crianças e adultos. O César Araraquara abriu as inscrições neste dia 28 de janeiro para o curso semestral e anual de teatro, ambos gratuitos e ofertados pelo Núcleo de Artes Cênicas, o NAC, do César São Paulo. Há mais de 30 anos, o NAC realizam atividades gratuitas de difusão cultural, visando melhorar a qualidade de vida de seus participantes. Essas atividades refletem sobre o processo de criação expressiva artística, abordando temas específicos do fazer teatral. As aulas das turmas de 2020 estão previstas para iniciarem no início de março. Para os interessados, entre em nosso portal www.rciarararaquara.com.br para mais informações de como se inscrever. Esses foram os nossos destaques da semana. Fique ligado! Em breve voltaremos com mais notícias. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho